Você tá vendo já o Ceará, entregando com o Henrique, faz o passe mais à frente. Participação do Alisson, jogando ali com o Willian, Marcos Vinícius tá pelo meio, ele bateu cruzado direto, a bola vai pra fora. Tempo para vermos o banco de reservas do Cruzeiro. Jogadores à disposição do Mano Menezes. Ele tem no banco Rafael, Fabiano, Paulo André, Pará, William Correa, Charles, Gabriel Xavier. Henrique, abertura com o Ceará, Wendel acompanha, passe mais atrás. Williams faz o cruzamento, busca Marcos Vinícius, consegue bem o domínio. Fabrício, cruzamento é por baixo, a sobra é do Willian. Bola explodiu na defesa, sobrou com o Sport, que busca o contra-ataque. Na direita com o Willian. Ele tava sangrando ainda, ele já falou, não tá sangrando nada, só vim e dá uma olhadinha aqui, já foi embora. Perdeu a bola, mas a bola chega aqui. Alisson, dentro da área, Alisson limpou, bateu pro gol. A chance, é de Willian, dominou, pode fazer o cruzamento. Foi isso que ele tentou fazer e ganhou o escanteio. Menezes. Diego Souza, boa abertura. O Wendel faz o passo da entrada da área. Marloni recebeu. Já busca a jogada na esquerda. René, bateu cruzado. Do Fábio! O desvio foi do André e o Fábio defendeu. A jogada do Sport pelo lado esquerdo. O chute do René Rezante. André, em posição legal, se jogou na bola, fez o desvio. O Fábio estava bem. Veja aí, o Willian é uma falta de longa distância. O Fabrício pega bem dali. Danilo Fernandes está preocupado. Fabrício ouve o desvio. E o Danilo ficou só olhando, torcendo e vendo a bola sair pra linha de fundo. Escanteio cobrado. E a bola vai pra fora. Houve o desvio de um jogador do Cruzeiro. E a bola quase foi na direção do gol. Observe. Era o Bruno Rodrigo. Escanteio cobrado. René mandou na área. Cabeçada pra fora. Houve o desvio. E é escanteio de novo. Olha só o cruzamento do René. A cabeçada do Diego Souza. enfrentar o Flamengo. E contra. Não, não tem mais ninguém. Outro jogo é Vasco e Corinthians. Bola lá na área. Marca os Vinícius. Bola na frente. Henrique dominou. Girou. Ajeitou. Bruno Rodrigo mandou pra fora. A bola caiu. Aliás, Henrique, o Sport com 13 empates, né? O time empatou muito no Campeonato Brasileiro. É o time que menos perdeu. É uma situação boa, né? É. Olha o cruzamento. E olha como tirou ali o Osvaldo, rapaz. O Osvaldo pegou muito mal na bola. E por muito pouco não fez o gol contra. Ele tá olhando ali sério. Olha só como ele pegou todo torto. Espirrou o taco e o Danilo. Escorou mais atrás. Ceará. Alisson. Mais à frente com o Ariel. Abertura com a perna canhota buscando o Fabrício. Tenta o corte. Fabrício levou na linha de fundo. Fez o cruzamento. Alisson. Danilo Fernandes. Espetacular o goleiro do Sport. A sobra é do Ariel. Fabrício. Outra vez com o Ariel. Novo cruzamento para a área. Danilo Fernandes. Estava muito. Olha a sobra. Ronaldo. Busca o André. Ele disputa. Entrega para Diego Souza. Diego Souza. Fábio. Foi lá no canto para buscar. Agora foi a vez do Sport fazer o Cruzeiro trabalhar com o seu goleiro. Boa jogada do Osvaldo. Melhor ainda a antecipação do Henrique. Marcos Vinícius busca a jogada pelo lado esquerdo. Tenta evoluir. Segura. Faz o lançamento. E que bola para o Willian. O Willian pegou de primeira. Danilo Fernandes. Salvo o Sport. Um grande lançamento. O Willian esperou o kick da bola. De primeira. Um chutaço para a defesa. Escanteio cobrado. O toque de cabeça. E é pênalti. Pênalti para o Cruzeiro. Diego Souza reclama. O Atro não quer saber de conversa. Marcou o pênalti na área. No toque de cabeça. A bola toca no braço do jogador do Sport. Segundo o Atro. E o Atro entendeu como o lance. Para pênalti. E o lance está de novo aí para você. A cabeçada do Manuel. E o Atro viu pênalti do Ronaldo. Pela nova orientação pênalti. O Willian caminha para a bola. O Willian. O Willian. O Willian. Aos 13 minutos. 13 minutos do primeiro tempo. O Willian foi para a bola. Perna direita na bola. Ariel. Alisson Ceará Bom toque de cabeça Achou o Ilhas, cruzamento por baixo Desvio Gol Do Cruzeiro Aos 15 minutos do segundo tempo O Cruzeiro faz 2 a 0 Pra cima do esporte Pra festa do torcedor do Cruzeiro Em todo o Brasil Veja só O Ilhas, ele faz o cruzamento O Durval desvia Ele tá suspenso É um problema aí pro esporte Porque próximo jogo em casa Contra o Atlético Paranaense O Ilhas Que passe na frente Alisson saiu na cara do gol, passou pelo Danilo Mandou pra fora Uma ótima oportunidade Pro Cruzeiro fazer 3 a 0 Olha que contra-ataque Que passe do Ilhas Alisson saiu na cara do gol Fez quase tudo certo Tirou o goleiro Mas na hora de bater Cobrado Marloni mandou na área Chegou bem Henrique pra tirar Cruzeiro vai pro contra-ataque Marcos Vinícius com a bola Ele tem o Fabrício Tem o Ilhas também Vai na jogada individual Que jogada do Marcos Vinícius GOOOOOOOL Laço De Marcos Vinícius Do Cruzeiro Aos 20 minutos do segundo tempo Uma arrancada fenomenal Pra festa do torcedor do Cruzeiro em todo o Brasil Ele saiu ainda do campo de defesa do Cruzeiro Partiu pra cima da defesa do esporte Invadiu a área Tocou na saída do goleiro Regis mandou pra área Toque de cabeça foi do Manuel O Ilhas pegou a sobra A bola chega aqui no René Abriu mal Cruzeiro vai pro contra-ataque Bola no Damião Em condição legal Saiu Danilo Fernandes Damião bateu pro gol E bateu muito mal Marquinhos do outro lado Chegou Chegou também o Ronaldo Pra mandar pra fora Chegou também o Ronaldo